Essa tarde está sendo muito especial, muito produtiva. Nesse momento está acontecendo a palestra com o doutor João Katsuyama, que ele veio muito solidário a esse momento, dar essa palestra de muita qualidade. E também as nossas expectativas foram alcançadas. Porque além do pessoal da saúde, nós tivemos um público exterior que não trabalha na saúde. Então isso nos mostra que as pessoas estão interessadas no assunto que é de grande importância. Para que todos nós, mulheres, tanto quanto homens, possam se cuidar. Embora nós temos a certeza de que o número de casos em homens é bem mínimo, mas existe. E o que existe nós temos que cuidar. E hoje foi realizada além da palestra outras atividades também. Sim, nós tivemos atividade cultural, o grupo da melhor idade, esteve apresentando o coral da melhor idade, muito bom. E a gente agradece a eles que sempre estão presentes nos eventos. Teve uma dramatização muito importante, falando sobre o tema e de diversas situações que ocorrem na nossa sociedade da não aceitação em relação à doença. A gente tem que lembrar sempre também que não é apenas no outubro que a prevenção do câncer de mama deve ser feita, mas sim em todo ano. Claro, nós costumamos dizer o seguinte, a gente faz um dia D, mas todo dia é o dia D. Dia de prevenção, dia de se tocar, dia de se cuidar. De outubro a outubro. Quais são as principais recomendações que você, do NASF, passa para a população de Autaraguaia? É que todas nós, mulheres, possamos nos tocar e ver que não estamos isentas desse problema, mas a prevenção vai nos ajudar muito a ficar longe dessa doença. E caso aconteça que nós contraímos uma doença dessa, o diagnóstico precoce é certeza de cura. Quem tiver aí alguma dúvida, pode procurar o NASF, pode procurar a Secretaria de Saúde ou o PSF mais próximo. Sim, porque toda a nossa população no seu bairro tem o PSF. Então é importante que todos os usuários da saúde que tenham dúvida, falem com o seu médico do PSF, com a sua enfermeira. Esse diálogo é muito importante. E fazer o autoexame, né? Isso é importante e esse autoexame depende só de nós. O problema é o seguinte, nós já comemos a Constituição Siena, começou no mês de setembro com o meio do contra o suicídio, agora já estamos contra o câncer de mama e em novembro teremos o novembro azul, que é relacionado ao câncer de próstata, que é o sexo masculino. É o seguinte, essa campanha é mundialmente conhecida como o Turbo Rosa. Ela começou nos dias de 1990 nos Estados Unidos e veio caminhando, já foi incorporada em todo o mundo, e isso é especificamente memorizando a saúde da mulher, principalmente contra o câncer de mama. Hoje é um dia de, a gente começa uma campanha mais efetiva hoje, estaremos ao longo do mês de outubro ainda, envolvendo algumas atividades relacionadas a esse tema. Nesse Turbo Rosa, que a gente trata especificamente da prevenção do câncer de mama, que não tem que ser só em outubro, tem que ter só o ano inteiro, mas a gente esclarece que o câncer de mama ainda mata muita mulher do Brasil. Então, o autoexame, o exame clínico no seu postinho de referência, a realização da mamografia, a investigação de nódulos do peito, são extremamente importantes para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Quais são os principais sintomas? Quando eu começo a perceber na mama que eu estou no aparecimento de um nódulo, que a mama está sangrando, que eu tenho dor na mama, que a mama tem uma alteração na estrutura, que ela está em uma retração, que a mama tem uma alteração na pele, são sinais sugestivos que está acontecendo alguma coisa estranha, eu tenho que procurar imediatamente o profissional de saúde para conseguir evidenciar e tratar logo de forma adequada. No que consiste o autoexame? Como ele é feito? O autoexame é bem simples, ou seja, a mulher conhece a mama dela como ninguém. Então, ela vai de forma simples, em frente ao espelho, conseguir apalpar de fora para dentro, ver se tem mudança na textura da pele, ver se tem um nódulo, ver se tem alguma lesão, alguma tumoração diferente do que tinha desde quando ela estava na adolescência. Esses sinais indicam que eu tenho que procurar um profissional de saúde para conseguir fazer a investigação e o prosseguimento posterior. E a consenização não é apenas para as mulheres, como a gente já havia dito, também para os homens. Isso, infelizmente, porque o homem também possui glândulas mamárias de menor proporção, mas possui. Então, o homem sim, tem também câncer de mama.